A gente fez a promessa pra Deus, né, pras pessoas ali da Assembleia, que estavam ali no dia do casamento, pro marido, né, então quando a gente faz essa promessa, nós estamos abertos, mas a igreja, ela fala que existe alguns casos em que você, por motivo justo, deve espaçar os filhos, não totalmente bloquear, né, mas espaçar esses filhos, existem os métodos naturais, que o pessoal acha assim, ah, não é confiável, mas tem a mesma eficácia, inclusive, assim, do que os anticoncepcionais, se bem feito, né, enfim, então assim, existem os motivos justos, e quais são os motivos justos, né, e é isso que a gente precisa, por isso que está bem alinhado com a própria igreja, com os sacerdotes, né, com aquilo que a doutrina ensina, porque às vezes, eu com essa, com a minha mentalidade, com o jeito que eu fui criada, eu não tenho essa capacidade, esse discernimento de saber o que é justo, porque pra muita gente, o que é justo, é, por exemplo, não ter um concurso público, então, já que eu não sou concursada, eu não posso ter mais filhos, eu tenho que ter um, dois, porque, nossa, instabilidade e tal, então assim, o motivo justo, ele deve ser definido entre o casal, primeiramente, sempre quando vê uma mulher, fala assim, nossa, eu quero ser aberta à vida, eu falo, primeira coisa, intimidade com o teu marido, porque você e teu marido são os pais, vocês que vão cuidar, então assim, busque intimidade, busque amar o seu marido, busque ter uma relação cada vez mais próxima, mais sacramental, né, e aí sim, procurar um padre, um bom sacerdote, um bom sacerdote, pra que possam instruí-los e ver, de fato, o que é o motivo justo, porque a gente olha pra santas, por exemplo, Santa Giana, é, é, como que é o nome da cara, ai meu Deus, eu só esqueci, daquela beata, aquela bea, é, Petrilo, é, eu acho que é Chiara Petrilo, é, tem, 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 é, vou voltar, A história dela é maravilhosa. É, tem, tem a beata Chiara Petrilo, então, elas tinham motivo, é, pra espaçar os filhos? Tinha, elas tinham câncer, doenças graves, né, mas mesmo assim, elas quiseram dar essa oferta, fazer do seu corpo uma oferta pra Deus, então assim, não existe, é, como alguém julgar o teu motivo justo, é você, teu marido e Deus, é claro que o sacerdote vai estar ali mediando, mas como uma representação ali do próprio Cristo, né, então assim, a questão da abertura à vida é justamente essa, né, de que a gente está, nós estamos abertos aos filhos, existem uns motivos justos que cada um vai ponderar ali, e outra coisa que eu vejo também em relação à abertura à vida, que as pessoas acham, então que, ah, então eu tenho um monte de filho e vai ser todo mundo feliz, né, vou olhar pros olhinhos e vai tudo acontecer, uma magia, e não é, então assim, eu fui entender, porque eu tive quatro filhos saudáveis, e eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, de que era de fato tipo um mar de rosas, e aí foi quando eu vi que eu comecei a ter repetido as perdas gestacionais, e assim, pra quem tá ouvindo a gente, já sofreu, né, abortos, assim, é muito triste, a gente se sente assim como, eu senti várias vezes assim, como se eu fosse um túmulo, sabe, assim, principalmente porque um bebê, ele ficou muito tempo, assim, ele ficou praticamente uns dois meses, assim, dentro de mim, sangrando, então, e aí eu fui entender de fato que é a abertura à vida, então é uma vida de sacrifício, então assim, você tem as crianças, os olhinhos brilhantes, mas é mais trabalho, é mais trabalho, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que se sacrificar no sentido de, eu acabei de dar exemplo da comida, a gente tem que procurar uma vida mais virtuosa, e isso não tem como fugir, tem que ir pro sacrifício, né, os santos, as pessoas mais virtuosas, são pessoas que se submeteram a sacrifícios, né, de muito diferente da nossa vida, nossa vida moderna, então assim, é, algumas pessoas são abertas à vida e não vão ter os bebês, não vão chegar, o positivo não chega, outros são abertos à vida e vai vir um bebezinho, né, com alguma deficiência, também é um tipo de sacrifício, né, então assim, toda abertura à vida tem um sacrifício, então não vai entrar nessa achando que vai ser um mar de rosa, todo mundo feliz, e olhar e falar, nossa, mas a vida da fulana é tão linda, nossa, abertura à vida é isso, e comigo é sacrifício, comigo é triste, não, pra todo mundo é.